Olá pessoal, você pode deixar o seu WhatsApp com a cara de outro nível apenas nesse vídeo e o legal disso tudo é que você não vai utilizar aplicativos de terceiro para você fazer essa funcionalidade que você vai amar bastante, você quer mudar de temas, customizar o seu WhatsApp e ainda mais, colocar funções incríveis que jamais você saberia que existiria no WhatsApp e isso totalmente diretamente da Play Store, você quer? Então fique até o final desse vídeo que você vai amar bastante, já vai deixando o seu like a meta desse vídeo é de mil likes, pode estourar o dedo no like se você gostar eu trago outro vídeo semelhante a esse e também deixa seu like, inscreva-se e ativa o sininho das notificações e bora parar de baluseira, vou te apresentar esse WhatsApp de outro nível disponível na Google Play Store bora lá? Algo muito incrível vai acontecer no seu WhatsApp ao decorrer desse vídeo tenho certeza que você vai amar bastante, então fica até o final para você curtir melhor do que eu estou falando pois vai deixar o seu WhatsApp aí em outro nível sim pessoal, outro nível ah, mas você me pergunta, é um modificado? não é um modificado, pois esse aplicativo aqui se encontra diretamente na Play Store e você pode ficar 100% despreocupado todos os recursos que eu vou te mostrar em apenas esse único WhatsApp 100% atualizado você vai gostar bastante e além do mais pessoal, quem não quer aí ter temas exclusivos sem precisar esperar pelo modo escuro do WhatsApp você não vai precisar baixar aí um WhatsApp modificado pois esse aqui é totalmente exclusivo da Play Store e está achando que é brincadeira, eu vou te mostrar aqui agora entrando na Play Store, eu vou entrar aqui e te mostrar que realmente o aplicativo é todo desenvolvido aí para você ter uma melhor experiência com o seu WhatsApp e olha que top pessoal, totalmente incrível e vale a pena e se encontra totalmente aí na Play Store vou estar disponibilizando o link exclusivo aí para você baixar e testar aí os novos recursos que esse super aplicativo aqui te dá e além do mais, clicando nos três pontinhos privacidade, você vai ter algumas configurações a mais como anti-revoca, ocultar status vistos e algumas opções aqui de contatos e grupos então vamos lá, se você quer ver mensagens apagadas aí no seu WhatsApp você ativa o anti-revoca toda pessoa que for apagar alguma mensagem enviada aí você consegue ler e entra novamente aqui no WhatsApp e você vai ter aí todos os recursos ah, mas você me pergunta eu vou perder conversas? eu vou perder grupos? se eu trocar de WhatsApp e atualizar para isso aqui? não pessoal, pode ficar despreocupado que esse aqui é 100% atualizado pois ele se encontra na Play Store e você vai ter todos os recursos que o próprio WhatsApp oficial que já está próximo para chegar à atualização temida que é do modo escuro vai também sair nesse aqui também então vale a pena você fazer uma experiência com esse aplicativo pois também vem com o modo clássico branco aqui e vem com o Wi-Fi aqui em cima para quem não sabe, é o tradicional modo DND onde que você pode desativá-lo e ninguém pode te mandar mais mensagens e você receber muito importante para quem entra em outras aplicações ou joga jogos dentro do celular e não quer aí ser interrompido pelas mensagens como eu falei aí você clica nos três pontinhos vai ter uma opção de temas aqui e você pode customizar do jeito que você quiser e fica bem top e falar para você esse tema aqui, ó fica exclusivo aqui no meu WhatsApp você vai ter todos os recursos 100% atualizados emojis novos funções de stickers pegando 100% esse WhatsApp aqui ele não rouba aí seus dados pode ficar despreocupado porque é um WhatsApp onde que todos os dias ele foi testado aí para ser um melhor WhatsApp aí 100% oficial, beleza? bom, realmente pessoal gostei bastante desse aplicativo estou utilizando vai deixar o seu WhatsApp com a cara de outro nível e realmente é isso espero que tenha gostado dê seu like até a próxima é nóis e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti